Nos últimos momentos, aí viralizou nas redes sociais o vídeo do pai de santo, Sérgio Pina, conhecido por ser o guia espiritual da cantora Anitta, ele explicando o posicionamento dele pelo uso indevido da imagem associada ao PT. Vamos ver um trecho, aliás, o vídeo dele comentando sobre usar a imagem dele, atrelando ele ao Partido dos Trabalhadores. Solta! Então, eu vou me dirigir aqui a duas pessoas. Certo? Até porque foi usada a minha imagem e eu tenho esse direito, então, de responder. Primeiro, eu quero falar com o pastor Antônio de Paulo. Pastor, na sua igreja, na sua sinagoga, no seu templo, tem família. Na minha sinagoga, no meu templo, no meu campo, no Obré, também temos família. As suas são famílias honestas, elibadas. As minhas também. São pessoas honradas. As minhas também são honradas, pastor. É que na minha família, na minha igreja, no meu templo, no meu campo, no Obré, nós exercemos uma democracia. Nós temos o livre-arbítrio, liberdade. Então, cada um segue a sua ideologia, o seu propósito, com liberdade, a democracia. Então, pastor Antônio de Paulo, na minha igreja, no meu campo, no Obré, nós temos lulopetistas, nós temos os supostos neutros e nós temos os bolsonaristas, como eu, que sou bolsonarista. Eu sou contra a liberação das drogas, liberação do aborto, ideologia de gênero. Eu sou contra a censura das redes sociais, da imprensa, de uma forma geral. Eu sou contra a ditadura. Eu sou a favor da liberdade, pastor. Só que aqui exercemos a democracia. Não temos cabrestos. Ouviu, pastor? Agora eu quero falar com o deputado Antônio de Paula. Deputado, vamos lá. O senhor está concorrendo à reeleição. O senhor tem que prestar bem atenção para não legislar só para uma casta. Tem que ser para um todo. Saia do pé da montanha. Suba para ter uma visão melhor. Sou candomblicista. Sou empresário. Sou sacerdote como o senhor. Sou contribuinte. Não adianta fazer só para um grupo. Vamos governar para um todo, viu? Beijo de paz. Está aí a fala, então, do pai de santo da Anitta, que ficou viralizado o vídeo. Mas aí a gente quer mostrar outras autoridades religiosas também. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia é outro que não faz também a menor questão de esconder as suas preferências políticas. E há anos ele usa as redes sociais para defender o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele esteve presente nas manifestações do 7 de setembro. E um outro líder que se pronunciou nessa sexta-feira no encontro de Lula com evangélicos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi o pastor Sérgio Dusleck. Ele é presidente da Convenção Batista Carioca e no discurso ele criticou fiéis que divergem do seu posicionamento e demonstrou apoio ao petista. Vamos ouvir. A pessoa precisa de libertação. Por isso, irmãos, eu não consigo entender quando um batista e um congregacional dizem sou bolsonarista. São denominações democráticas e esse governo que aí está não defende a democracia. Eu não consigo entender quando um adventista diz sou bolsonarista. Se foi a presidenta Dilma que mais concedeu concessões de TV. E acima de tudo, um assembleano que diz a paz do Senhor no seu cumprimento. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E nós vamos terminar juntos. O Messias é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe. Pela paz. Lula, presidente. E um outro que vai na contramão daquilo que pode ser dito convencional é o médium Divaldo Franco. O espírita vem recebendo críticas pelo apoio do líder à reeleição de Bolsonaro. Após receber o presidente na mansão do caminho, Divaldo não agradou os seguidores do espiritismo, que defendem justiça social ampla, geral e irrestrita. Mas então estariam os líderes religiosos impedidos de manifestar a sua opinião a respeito de política? Ou eles devem seguir um posicionamento de senso comum definido pela maioria desse ou daquele credo? A gente quer saber. Religiosos têm direito de manifestar as suas paixões políticas? Mande e interaja com a gente, Rafael. Polêmica e fogo no parquinho para vocês. Polêmica na veia, literalmente, e dá um nó em muita gente que fica no quadradinho, né? Porque um pai de santo bolsonarista e um crente pastor lulista. Dá para entender o que está acontecendo, Azeias? Claro, Rafael. É a democracia, né? Que bom que nós temos essa divergência. Nós não temos ninguém, inclusive, às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo o seguinte, olha, os pastores ficam obrigando os seus membros a votarem em algum candidato. Isso é falso. Esse tipo de fala normalmente vem de quem não está na igreja, quem não convive na igreja. O que o pastor muitas vezes faz enquanto líder espiritual é orientar o seu povo, é direcionar, é às vezes até apontar um candidato. Agora, obviamente, assim como a pessoa não está obrigada a estar na igreja, ele também não é obrigado a votar no candidato, mesmo porque o pastor não tem ferramentas para obrigar ninguém a votar em ninguém, gente, pelo amor de Deus, né? Então, agora, o pastor, enquanto líder espiritual, ele tem direito de tentar influenciar as pessoas conforme a convicção dele? Sim. Assim como outras pessoas também podem tentar influenciar as pessoas da igreja. Eu acho que é essa liberdade que deve provalecer. O que nós temos percebido, Rafael, é o seguinte, existe, na minha visão, uma clara perseguição aos cristãos no Brasil, uma tentativa de excluir o cristão do debate público no Brasil, e isso vem de uma cultura esquerdista de origem marxista que se consolidou e se ampliou muito no Brasil ao longo das últimas décadas, né? Eles estão querendo transformar o Estado laico num Estado ateu, num Estado que exclui os valores cristãos do debate público. E, obviamente, o povo brasileiro não vai concordar com isso. Conosco, Napson Santana Cunha, advogado e especialista em direito do trabalho. Tudo bem, doutor Napson? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu já te pergunto, né? Religiosos têm o direito de expressarem suas paixões políticas? Boa tarde, Rafael, boa tarde ao meu oponente ali de ideias, né? Boa tarde a todos. Queria aqui, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço aqui para os trabalhadores da Comur, os trabalhadores do transporte coletivo, aos quais eu estou sempre, dia a dia, e toda a classe trabalhadora no Brasil. Bom, Rafael, as pessoas podem expressar a sua vontade política, sim. Agora, fazer disso mercadoria, como faz Silas Malafaia e outros religiosos aí, isso não, isso é um absurdo, isso aí atenta contra a Constituição, atenta contra o Estado laico, por quê? Porque essas pessoas se utilizam de recursos públicos para isso, para direcionar votos para uma pessoa que defende um Estado autoritário, que defende a ditadura, como é Bolsonaro, né? Então, as pessoas podem, sim, expressar as suas religiões, né? Eu acho que é natural, cada um tem a sua religião. Agora, se utilizar de bens públicos, se utilizar de dinheiro público, como faz as pessoas como Malafaia e outros líderes que, na verdade, no meu entendimento, não são religiosos, são sim propagadores do ódio, né? São pessoas que estão aí para propagar o ódio, para dividir a sociedade. Então, é absurdo a conduta dessas pessoas nessa parte. Chama atenção a fala do Napson, que diz o seguinte, Bolsonaro é a favor da ditadura, concorda, José, ou não? É, eu acho essa afirmação muito desconectada da realidade, mas eu achei interessante, foi uma fake news, na minha visão, que ele acabou de proferir. E eu queria que, inclusive, ele nos informasse que tipo de fonte ele está utilizando para fazer essa afirmação, de que o pastor Silas Malafaia utiliza recursos públicos para promover o presidente Bolsonaro. Até onde eu sei, eu não conheço nenhuma referência, nenhuma fonte de informação que fundamente isso. De onde o senhor tirou essa ideia? É, no 7 de setembro, por exemplo, Bolsonaro se utilizou de todo aparato público e esses, as seclas que estão ao seu lado fizeram o mesmo. Ou seja, se utilizaram de recursos públicos, vedado na Constituição Federal, tanto é que a própria Justiça Eleitoral vedou a Bolsonaro de se utilizar de passagens do 7 de setembro, com recursos públicos, com dinheiro meu, seu e dos cidadãos para fazer propaganda eleitoral. Bolsonaro é um criminoso, mais uma vez, se utiliza de recursos públicos, vedado na Constituição Brasileira, para propagar o ódio, para propagar a divisão da sociedade. Cristianismo é união, é unidade, e não a propagação do ódio como Bolsonaro e seus asseclas o fazem. O senhor concorda com a fala do Lula, que disse que nas manifestações do dia de 7 de setembro tinha muita gente ali que parecia a Ku Klux Klan? Que não tinha negros, que não tinha trabalhadores, que não tinha partos nas manifestações. O senhor concorda com essa fala? Não vi essa fala, mas depende do contexto que ele disse. Agora, óbvio que não defendo esse tipo de situação. Há pessoas que apoiam o Bolsonaro que são de boa fé, são levados a erro, com certeza. Lamentavelmente, muitas das pessoas hoje que apoiam o Bolsonaro, inclusive trabalhadores, trabalhadores que apoiam o Bolsonaro, estão atirando contra o próprio pé, porque Bolsonaro é contra os direitos trabalhistas, no próximo ano vai reduzir os direitos trabalhistas, ou seja, o trabalhador vai ficar sem direitos por apoiar o Bolsonaro, se ele for eleito. Que eu acredito que não vai ser, porque a sociedade está incumbida dessa tarefa de dar um basta a esse ódio propagado por Bolsonaro, essa diminuição dos direitos trabalhistas que Bolsonaro propaga no Brasil. Rafael, eu acho extremamente injusto esse tipo de afirmação que se faz acerca dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Se você tiver um pouquinho de atenção e quiser mesmo, como você fala, Rafael, colocar o coração na gaveta e olhar os fatos, você vai perceber o seguinte, milhões de brasileiros foram às ruas no dia 7 de setembro, eu estava lá na Avisão, sabe o que eu vi lá? Crianças, jovens, velhos, ricos, pobres, eu encontrei com essas pessoas, estava com elas e eu não vi em nenhuma delas sequer olhar de ódio, de raiva em relação a nada. Foi uma manifestação alegre, espontânea, eu vi uma senhorinha com uma bota, ela tinha quebrado o pé e mesmo assim foi na manifestação, um local extremamente seguro, não houve um único ato de violência. Então, eu acho muito injusto acusar essas pessoas de serem disseminadoras do ódio. O que eu percebo, na verdade, na Avisão, é o seguinte, o brasileiro tem memória, ele lembra que ao longo das últimas décadas, as manifestações do PT e da esquerda é que eram marcadas por violência. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, ah, as manifestações do Bolsonaro são antidemocráticas. Eu me lembro bem que em manifestações da esquerda, por exemplo, promovida pelo MST, invadiram o Supremo Tribunal Federal há algum tempo atrás e não foram chamados de antidemocráticos. Eu me lembro bem de manifestações da esquerda invadindo e quebrando as portas e agredindo seguranças e entrando para dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu acho injusto. Na verdade, o Nabisson, na minha visão, é uma pessoa que está repetindo como papagaio aquilo que ele vê falar em setores da esquerda e da imprensa brasileira. Agora, se ele for nas manifestações, se ele estiver presente lá, se ele tiver a dignidade de fazer isso, ele vai perceber que ali nós temos brasileiros patriotas, trabalhadores, homens e mulheres honrados, brancos, pretos, de todas as pobres e ricos participando dessas manifestações. Eu acho que é uma manifestação legítima, democrática e que deve ser respeitada. Rafael, eu penso que o colega, o oponente, o nosso Oséias, ele confundiu os termos. Eu disse Bolsonaro, não disse as pessoas. Aliás, fiz clara menção que ali há trabalhadores, há trabalhadoras que são levados a erro por esse discurso de ódio de Bolsonaro. Repito, Bolsonaro e essas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que hoje apoiam essa candidatura, sim, são levadas a erros. Infelizmente, estão dando um tiro no próprio pé porque Bolsonaro é contra os direitos trabalhistas, Bolsonaro é homofóbico, Bolsonaro é contra as mulheres, Bolsonaro ataca as mulheres, Bolsonaro é cruel, Bolsonaro desdenhou, debochou das pessoas que estavam morrendo por Covid. Vamos lembrar disso. Bolsonaro é contra as vacinas, Bolsonaro até hoje não se vacinou, é um propagador do vírus da Covid-19 até hoje. Bolsonaro é corrupto. Bolsonaro, ele fechou o seu sigilo em 100 anos, disse que queria transparência, fechou o sigilo, ou seja, gasta dinheiro público, absurdo, se apropria dos bens do Estado, como foi o 7 de setembro, isso é inconstitucional. Ele fazer o que fez com o dinheiro público é inconstitucional. Não se pode utilizar o dinheiro público como ele fez para propagar o ódio, para fazer manifestações eleitoreiras como fez Bolsonaro. Ok, rapidinho aqui, participação do público. Nabson diz que Bolsonaro é autoritário e apoia a ditadura. Qual ditadura e qual crime ele cometeu, tipificado em lei? O Elton de Goiânia faz essa pergunta para o senhor. O Elton, já tem várias entrevistas aí, a maior delas, que ficou clara, foi quando o impeachment da presidente Dilma, Bolsonaro disse que era a favor da ditadura, Bolsonaro fez referência a um ditador cruel, Bolsonaro fez referência a um torturador de pessoas. Então, assim, só para exemplificar um fato que foi visto pelo Brasil inteiro, Bolsonaro propagou o ódio, Bolsonaro defendeu a ditadura. Apoiar a ditadura, então, significa que a pessoa é ditadura. Sim, Bolsonaro tem atos claros de defensor da ditadura, quando não defende a independência dos poderes que está na nossa Constituição brasileira, Bolsonaro quis, tentou, ele e os filhos tentaram, inclusive, fazer deboche do Supremo Tribunal Federal, dizendo que com dois cabos ali, era fácil fechar o Supremo Tribunal Federal. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem problemas, como toda a sociedade brasileira. Agora, fechar as instituições brasileiras, isso é coisa de ditador, como Bolsonaro. Bolsonaro, infelizmente, só, doutor, deixa eu só concluir, Bolsonaro, infelizmente, trouxe para o Brasil a fome de volta. Bolsonaro é essa pessoa, não tem a capacidade de governar, é uma pessoa absolutamente despreparada. Aí, cria essas cortinas de fumaça para que as pessoas esqueçam dos problemas cotidianos. É falta de transporte, é falta de comida, etc. Nós estamos vendo o desastre que é Bolsonaro no país. Olha só, doutor Nabson, é o seguinte, até onde eu sei, o seu candidato Lula apoia ditaduras espalhadas pelo mundo todo. Me ferir a ditadura da Nicarágua, Cuba, Venezuela e daí por diante. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe. O senhor conhece uma fala do José Dirceu, o senhor sabe quem é José Dirceu, não é isso? José Dirceu é um dos principais articuladores do presidente Lula e do PT ao longo das décadas, inclusive, não é de agora. Tem uma fala em vídeo do José Dirceu defendendo o fechamento do STF. O senhor conhece essa fala? Desconheço essa fala. E, assim, nós estamos aqui para debater os problemas práticos e reais. Quais que são os problemas reais e práticos do Brasil hoje? É a fome que Bolsonaro trouxe. É um óleo de soja a R$ 9, R$ 10, é um leite a R$ 7, R$ 8, R$ 9, R$ 10. Isso é um absurdo. Mas, o senhor, a questão da ditadura. Nós temos, sim, e com a ditadura que Bolsonaro defende, a tendência dos alimentos é aumentar. Então, não houve, não há ditadura que trouxe alimentos baratos. É exemplo da ditadura militar, terminou lá com um índice de quase R$ 260. Cuba trouxe? Bom, eu não conheço, como eu já falei em outras oportunidades, não tive oportunidade de visitar Cuba e outros países citados. O senhor admira Fidel Castro ou repudia os seus atos? Não conheço o país, não conheço o governo que ele fez, não posso dizer sobre a ato que eu não conheço. O senhor gosta ou não gosta, sim? Tem simpatia ou não por Fidel Castro? Como eu já disse, Rafael, não conheço. Para que eu tenha simpatia ou não por uma pessoa, É indiferente para o senhor, então? Não, para mim é indiferente. É necessário que eu conheça o dia a dia das pessoas e eu conheço o dia a dia do meu país. Por isso que eu sou patriota. Defendo a alimentação na mesa, defendo um óleo de soja a preço razoável, o que Bolsonaro não conseguiu trazer. É um desastre para o Brasil, Bolsonaro. É um desastre para a alimentação da jovem. Eu acho extremamente incoerente. Olha só, ele traz o assunto para a mesa, porque quem trouxe o assunto STF, ditaduras para a mesa, foi ele. E aí eu chamo a atenção para que um dos principais apoiadores do presidente Lula defendeu o fechamento, a extinção do STF, e aí ele diz que esse assunto não tem que ser tratado, mas eu acho isso extremamente incoerente. Ou seja, foi ele quem trouxe o assunto para a mesa, não fui eu que comecei a falar sobre isso. Então, deixar isso bem claro. O doutor Napson, na minha visão, está sendo totalmente incoerente.